Bem galera, olha só o que está acontecendo aqui na frente da embarcação do Tio, já quero mandar um abraço aqui para o Tio e o Camissão que estão no bote com essa imagem fantástica aqui da nossa frente, olha aí a baleia galera, olha que baleia sensacional, é só mesmo quem vive na pesca para ver uma imagem dessa. Quero agradecer aí o Tio e o Alessandro, falar em Tio e o Alessandro, quero já agradecer demais a eles por essa imagem fantástica e convidar a galera aí, todo dia de manhã aí, o peixinho ali na área dos pescadores do Filezinho. Mas olha só que imagem fantástica, tem muito vento, tem muito vento, mas a imagem ela por si diz tudo. A baleia, essa baleia, estão falando que o nome dela é Ming, eu não sei, o Alessandro e o Tio sabem não? Alessandro, Tio, não? Olha só, há uma dúvida, na realidade, olha só que coisa mais linda, alguns falam que é baleia Ming, outros estão falando que é uma baleia galha, eu não conheço, mas olhem que fantástico aqui na nossa frente, o que é isso? Coisa linda aqui na frente da câmera, mais uma vez quero agradecer aqui ao Tio e ao Alessandro pela oportunidade. Olha aí galera, nesta sexta-feira aqui em Garopaba, 28 de maio, acontecendo esse show da natureza, é emocionante, valeu!